Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! E a saudade que eu sinto é do meu pago E vou lembrando de trago em trago E a saudade vem chegando assim no mundo E nem China que se leva na garupa Há uma saudade dando coice no meu peito Por isso estou cantando deste jeito Há uma saudade dando coice no meu peito Por isso estou cantando deste jeito Vê-lhe as lembranças que se acordam de repente Corvo viando dentro da gente Pra sofrenar uma maior barbaridade Eu boto freios e maneias na saudade Há uma saudade dando coice no meu peito Por isso estou cantando deste jeito Há uma saudade dando coice no meu peito Por isso estou cantando deste jeito Se na saudade eu não puder botar o freio Das lembranças para o freio Tô nesta vida já levei um trombaço Também que alei muitos amores no meu laço Há uma saudade dando coice no meu peito Por isso estou cantando deste jeito Por isso estou cantando deste jeito Eu recolhizo pra ninguém botar defeito Na infernada deste meu peito Eu fiz um trombaço e eu fiz um trombaço Pra dar um piano de coice no meu peito Há uma saudade dando coice no meu peito Por isso estou cantando deste jeito Por isso estou cantando deste jeito Há uma saudade dando coice no meu peito Por isso estou cantando deste jeito Amor, 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 amor